Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São danas já cumpridas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu conteria aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti partir E as vezes eu deixei, você me fez chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar E chorei, me ouvi, em bastante emoções Eu vivi Com tantas emoções, o rei Malberto e o velho Aqui na ficha, eu sou o velho Com tantas já cumpridas, são momentos que eu não esqueci Medais de uma vida, histórias que eu conteria aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, minhas emoções se repetindo Em paz com a vida, eu quero avisar Na fé que me faz, fortemente satisfaz E chorei, porque sorri E chorei, porque sorri O importante é que emoções, eu vivi E chorei, porque sorri O importante é que emoções, eu vivi Amém Amém